Ok, então criamos o nosso banco, agora eu preciso criar minha tabela. Então, aqui para criar a tabela eu tenho o nome da tabela e o número de colunas que vai existir dentro dessa tabela. Então, é o caso do create table. Então, o create table para criar uma tabela, então eu dou o create table, o nome da tabela. Nesse caso, eu só coloco o nome da tabela e vai colocar o create table antes. O número de colunas que eu quero, então vamos dizer, como é que eu sei o número de colunas? Bom, eu vou precisar de um para armazenar o nome, uma coluna para armazenar o nome, o outro valor, o peso e a foto. Quais colunas eu preciso? 4. E vou precisar de mais uma, que é o meu identificador. Que é o que? Minha chave primária dessa tabela. O que vem a ser a chave primária de uma tabela? A chave primária de uma tabela é aquele número, que nunca se repete, que vai ser meu autoincremento. Então, ele vai ser o número que vai identificar aquele produto. Por quê? Porque se o usuário, por exemplo, fosse um produto de uma loja, sei lá, de alguma coisa, aquele produto tem que ser identificado. Por quê? Se eu vender aquele produto, eu tenho que saber que eu vendi aquele produto. Vamos dizer que eu tenha, por exemplo, as mouse, vamos ver uma loja de informática, que tem a mouse. Eu tenho 30 tipos de mouse. Qual mouse que eu vendi? Bom, eu tenho que saber qual mouse que eu vendi. Então, eu posso saber qual mouse que eu vendi pelo ID do produto. Quando eu precisar editar o produto, como é que eu sei qual produto? Se eu tenho mil produtos no banco de dados, qual produto eu sei qual editar? Pela chave primária. Qual produto eu sei qual excluir? Pela chave primária. Qual produto eu sei qual atualizar? Pela chave primária. Então, a chave primária serve para infinitas coisas dentro do banco de dados. Eu preciso dessa chave primária. Então, a chave primária de uma tabela vai ser aquele código identificador, nesse caso, do nosso produto. Então, é o código que vai identificar o produto. Então, ele vai ser um código de identificação do meu produto, se fosse de cliente. Se fosse uma tabela, por exemplo, de cadastro de cliente. Então, aquele código ia identificar o meu cliente. Ah, mas vamos dizer que eu tenha, por exemplo, professor, eu tenho um código, que seria a chave primária de uma tabela do banco de dados. E eu tenho o CPF. O CPF, por exemplo, não poderia ser um código, já que é único? Pode. Uma tabela pode existir mais de um código. Daí, nós chamamos de dupla chave. Então, quando eu tenho dois códigos, e eu vou gerar, então, através desses dois códigos, eu gero uma única chave. Então, pode existir dois campos de uma tabela para gerar um único código. Eu posso ter três campos de uma tabela para gerar um único código. Então, você pode fazer isso também, mas com o tempo, nós vamos vendo essas coisas aí. Então, é a chave dos dois campos para gerar uma única chave primária. Então, como é que eu faço essa chave primária? Primeiro de tudo, você tem aqui, então, está aí o nosso banco. Aqui, eu vou colocar o nome da minha tabela. Qual será o nome da minha tabela dentro do banco PHP avançado? Eu tenho que ter o nome de uma tabela. Então, o nome dessa tabela eu vou dar de cadastro. Ok? O nome da tabela. Quantos campos eu vou ter dentro dessa tabela cadastro? Bom, então, nós vimos aqui que eu preciso de um para o nome, um para o valor, um para o peso e um para a foto. São quatro. E eu preciso de mais um para o código identificador, que será a chave primária. Está ok? Então, o código identificador, deixa eu até ver se eu tenho o Toad aqui. Se eu tiver o Toad aqui, fica melhor de explicar o Toad mais que é. Faz tanto tempo que esse aqui, para falar a verdade, esse aqui eu usei só na faculdade, esse Toad aí. E nunca mais mexi com ele. Deixa eu abrir aqui o Toad. Esse aqui é um software para fazer diagrama de banco de dados. Então, você monta todo o seu banco de dados aqui e depois você coloca ele lá no banco. Eu não mais se quero. Ok? Deixa eu ver. Tanto tempo. Vamos colocar aqui. Daí eu... Tá pessoal, eu estou com o errado. O Toad é Toad for MySQL. Esse aqui é para o Toad para o MySQL, eu preciso do Modeler, né? De modelagem aqui, ó. Toad Data Modeler. Esse aqui é para o meu modelar banco. Olha que beleza. Está aspirado o meu. Aqui eu tinha baixado a versão. Teste e aspirou. Muito bom. Muito bom. Tá, está aspirado. Eu vou pegar um aí e fazer aquele jeitinho brasileiro, né? Para não tirar a aspiração dele aí. Ok? Mas é o Data Modeler para modelagem de banco. Eu ia mostrar para vocês, mas tem uma outra hora. Eu estava até procurando o serial dele, não achei. Outra hora eu procuro o serial dele, ok? Para nós aí. Para nós testar o Data Modeler aqui. Modelagem de banco. Fazer modelagem de banco aí. Tá? Nós vamos lá. Ok? Continuando aqui. Então, cadastro. Número de arquivo 5. Executa. Aqui, ó. Executou. Deixa eu diminuir aqui. Estão vendo a tela padrão. Deixa eu arrastar esse aqui mais para cá. Beleza, ó. Então, alguns vão aparecer assim, ó. Lembrando que eu estou com o AMP na versão 5.3, tá? Esse é o AMP que eu estou usando. Por isso que é assim. Algumas versões muda, tá? Mas é tudo igual. E, pessoal, não sei as tuas. Você vê que aqui é tudo igual. Tem uma barrinha de rolagem. Tá? Tem uma barrinha de rolagem aqui também, ó. Tá? Então, coluna. Aqui onde é que ele diz coluna é o nome da coluna. Ok? Qual que é o nome daquela coluna? Então, o nome da minha coluna, do meu primeiro, da minha primeira coluna é id. Underline. Pronto. É o id do produto. O código do produto. Tá? Eu coloco como id. Identificador da tabela, tá? Identificador da coluna. Ok? Vocês podem colocar como código de produto, código do produto. O nome que vocês quiserem. O nome é eu que escolho, tá? Você que está fazendo, eu que escolhe. Ok? Então, id. Prod. Daí, eu tenho o nome do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como produto. Tá? Quer dizer o nome do produto. O segundo, eu tenho o valor. Vou colocar aqui o valor. Daí, eu tenho o terceiro. Eu tenho... Nome, valor, deixa eu ver aqui. Peso e foto. Então, ó. Peso. E o último é foto. Foto. Ok? Então, criei aí, ó. A minha coluna. Tá? Então, o nome das colunas. O nome das colunas que você vai ter dentro dessa tabela. Cadastro. Ok? O tipo. Então, que tipo que ela vai ser, esse id. O id do produto, ele é inteiro. Tá? Porque ele é um número. Um, dois, três, quatro. Ele é sempre um número. Que vai identificar essa tabela. Ok? Então, ele vai ser inteiro. O tipo dele é inteiro. Eu posso clicar na caixinha e escolher o tipo do campo. Ok? Então, a medida que eu for fazendo, eu vou falando sobre os tipos de campos aqui. Então, ele é inteiro. Ok? O produto. O produto é um nome que pode aceitar ser cedilha, acento, maiúsculo, traço. Então, como eu não sei o que o usuário vai inserir, tá? Quando você não sabe o que o usuário vai inserir, que o usuário pode inserir vários tipos de coisa, você coloca como varchar. Que o varchar é o tipo de campo que aceita qualquer caractere. Então, varchar, campo que aceita qualquer caractere. Então, eu vou colocar aqui varchar. Ok? Para o nome do produto. O valor do produto. Bom, o valor do produto, eu sei. Que o valor do produto é número. Ok? Mas o número, ele não pode ser quebrado? Ele não pode ter, por exemplo, R$10,50? Então, 10,50? Pode. Então, ele não é inteiro. Porque inteiro, o int, ele só cabe número inteiro. Ou seja, 10, 11, 12, 13, 14. Ele não aceita 10,5, 10,3. Tá? Então, ele não aceita. Então, para ele aceitar números quebrados, com vírgula, com ponto, eu tenho que colocar ele do tipo doble ou do tipo float. Ponto flutuante, que aceita números quebrados. O doble também aceita números quebrados. Mas o doble, podemos definir aqui, no tamanho para ele, uma coisa bem legal. Então, eu vou colocar o doble aqui. Aqui. Então, aqui poderia ser o float. Então, eu posso colocar aqui como float. O float, que é pontos flutuantes. Então, que aceita caracteres quebrados. Não caracteres quebrados, que aceita números quebrados. Ou seja, 1,5, 2,3, e assim por diante. O float aceita isso. Mas quando eu falo que ele é do tipo doble, que eu gosto de usar mais em valor do tipo doble, o que vai acontecer quando eu uso do tipo doble? Eu posso, depois, aqui em tamanho e definir, definir um tamanho diferente. Eu já vou falar sobre isso. Então, eu vou deixar como doble o peso. Então, o peso do produto. Como é que é o peso do produto? Eu vou pesar um produto. Deu 1 kg. Deu 1,7 kg. Deu 1,5 kg. Não existe número quebrado, se repararem. Não existe uma vírgula ali separando. Então, é 700 gramas, 800 gramas, 1.000 gramas, que é 1 kg. 2.000 gramas, que é 2 kg. Então, nós vamos colocar o peso em gramas. Para nós, nós vamos saber que é em gramas. Então, eu vou deixar o peso como inteiro. Se eu quero colocar como 2.000, eu sei que é 2.000 gramas, que é 2 kg. Então, sempre em gramas aqui. Aqui é a base de cálculo dos meus correios. É em gramas. Então, eu deixo em gramas aqui também. Então, eu vou deixar como inteiro, porque gramas é inteiro. Sempre inteiro o número de gramas. É o número inteiro. O foto. Bom, o foto, como é que pode ser o nome de uma foto? Pode ser, por exemplo, um numeral. Por exemplo, 1.jpg, 1.gif, assim por diante. A foto pode ser, por exemplo, podemos fazer a foto lá, por exemplo, com o nome. Por exemplo, trainingweb.jpg, php.gif. Então, a foto pode ter vários nomes, nomes diferentes. Como ela pode ter vários nomes, vai ter ponto. Por que vai ter ponto? Porque eu preciso da extensão da imagem. É um caractere especial o ponto. Então, ele tem que ser que tipo? Tem que ser do tipo vartar. Exatamente porque você não sabe que o usuário vai inserir o nome da foto. Você não sabe qual vai vir. Então, vamos colocar como vartar também o nome da foto. Então, foto vartar. Então, ficou inteiro o ID do produto, porque ele é inteiro, porque ele é um número que identifica o produto. E ele vai ser sempre inteiro. E vai ser depois um autoincremento e a chave primária, que nós vamos ver mais para frente. Então, eu vou ficar por aqui. A próxima aula, nós vamos continuar aqui fazendo essa tabela do nosso banco. Aí. Obrigado.